Olá, meu nome é Marcelo Martínez e essa é a minha coleção de arte digital para Galeria V8. Futebol sempre foi um assunto presente na minha produção profissional, de texto de humor, de ilustrações, de projetos gráficos e de livros. Mais do que o próprio jogo em si, me fascina o aspecto de cultura popular de massa e o que orbita esse universo, ingressos antigos, impressos efêmeros, recortes de jornal, flâmulas. Então eu parti de um primeiro bonequinho marigudo, um torcedor, e ele é reproduzido como carimbo multiplicado e essa multiplicação e sobreposição vai criando pequeninas multidões de torcedores. Depois isso vai ganhando outro tipo de interferência que vai atribuindo um pouquinho de individualidade a cada um daqueles branquinhos e depois a gente entra com a camada de cor e são cores dentro de um espectro mais luminoso, mais RGB em contraponto a todo esse raciocínio que parte mais de uma indústria gráfica antiga. Dessa forma, a coleção toda traz muitas similaridades, porém o olhar atento vê que cada peça é única e individual e traz um charme particular daquela pequenina multidão flagrada naquele primeiro momento. A minha série se chama Gol e ela já está disponível no site da V8 esperando a sua visita. Espero que vocês gostem. Muito obrigado.